Boca do Povo, a notícia, a informação precisa. A realidade dos fatos, sem maquiagem, jornalismo sem máscara. Tá na boca do povo, tá na boca do povo. Boca do Povo, é o povo no rádio. Boa tarde, está no ar chegando nessa terça-feira, o Boca do Povo, nessa tarde maravilhosa, uma tarde assim com o clima de chuva, né, na região de Irecê, em alguns lugares. Já choveu ontem e agora tarde também, segundo informações nos municípios de Ibitá e Ibipeba, uma leve chuva também caiu sobre aquela região. Tomara que venha muita chuva pra toda a nossa região de Irecê. São 17 horas e 3 minutos, a partir de agora vou ser conectado com as principais informações do dia. Notícias de Irecê da região da Bahia do Brasil do Mundo, no canal 100,7, Boca do Povo, até as 18 horas. Hoje, inclusive, vamos repassar, vamos levar mais informações, porque tem muita gente, os prefeitos todos já sabem, aí os que foram eleitos na região de Irecê. Como diria meu avô, de quase salteado, todo mundo já sabe quem foi eleito, quem foi reeleito, quem perdeu a eleição, enfim. Mas ainda vamos abordar muitas questões sobre as eleições 2020, realizadas nesse último domingo, dia 15. E você pode trazer, inclusive, informações da sua cidade, da sua região, sendo repórter do seu bairro, da sua localidade, aqui para o Boca do Povo. Até as 18 horas, você e nós, apostos para essa interação informativa. Você de lá e nós de cá, aqui no Boca do Povo. 17 horas, 4 minutos, ele está de volta. Água mole, em pedra dura, tanto bata até que o Reis Alói volta para casa. Alói, boa tarde, muito bem retornado, muito bem-vindo ao Boca do Povo. A galera estava sentindo a sua falta, nós também. Bem-vindo, Reis Alói, boa tarde. Muito boa tarde para você, Orlando. Boa tarde também para o ouvinte, ligado aqui no Boca do Povo, na Caraíbas FM. O prazer é meu, Orlando, sempre. E eu sou assim, quando eu não estou no rádio, eu sonho todas as noites trabalhando no rádio. Eu sou um eterno apaixonado pela comunicação. Está na veia. E a gente fica feliz. Por onde é que você andava? Por que é que você tem feito nesses últimos tempos aí? A gente sabe, Orlando, que nesse período de campanha, né, é um período em que a gente trabalha mais um pouco, né, e tem que realmente... Ganhou muita grana, chegou aqui com os bolsos... Não, nem tanto, nem tanto. Nem tanto. A gente tem um trabalho realizado aqui na nossa região como comunicador. E esse ano de eleição não poderia ser diferente dos demais anos. Então a gente estava aí fazendo um trabalho em algumas cidades aqui da região. E a gente só tem a agradecer o carinho do nosso público de Mavuquê. A gente anda por todos os cantos aqui da região. E a gente sente o carinho que o nosso público tem pela Caraíbas FM, por todos os comunicadores. O pessoal sempre pergunta, Regis, e Orlando D'Anton? E o rapaz Orlando D'Anton está lá? Rapaz, eu sou fã do Orlando, sou amigo do Orlando. As pessoas gostam realmente dos nossos colegas aqui. A gente fica feliz da vida. O pessoal pergunta muito também pelo Gilmar Oliveira. Há pouco tempo estive ali no Achado. E o pessoal lá perguntando pelo Gilmar Oliveira. Eu digo, Gilmar está lá. É um grande talento da nossa comunicação. Os nossos colegas aqui. E eu tenho esse prazer de estar aqui somando com vocês. É um prazer para mim, como comunicador, estar aqui na Caraíbas FM. E em especial no Boca do Povo, Orlando. Valeu, Aloy. Bem retornado. Gilmar Oliveira, boa tarde. É, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Regis, Aloy. Boa tarde a você, ouvinte. Bom estar aqui, né? O telefone aí, o WhatsApp sempre... Já está liberado. Sempre vem a pergunta, cadê Regis, cadê Regis, cadê Regis. Não, está em Jussara, né? Está lá em Jussara. Os meus amigos lá em Jussara. É. Para belizar lá o próximo prefeito que vai assumir a partir de janeiro. O pessoal sempre perguntava, Regis e Jussara, é um caso de amor. Regis e Jussara é um caso de amor. Depois, nessa semana agora, o que eu fui entender é que era você na cidade de Jussara. Eu pensei que a situação era outra. Não. Você achou que era uma mulher por nome de Jussara que tivesse um caso de amor? Foi o que eu vim entender agora, essa semana, que era a cidade de Jussara, né? Mas tudo bem por lá. Como é que está a política lá? A política lá está sim. Está sim. Está sim. Está sim. Está sim. Só deu tacinho lá. Já comprou o paletó? Já, o paletó do homem já está guardado para o dia 1º de janeiro de 2021. Nova gestão. Já está engomadinho da honra. Quem foi eleito lá? Foi o médico ou foi o advogado? O médico, foi o médico. Foi o advogado e o médico, né? Foi o homem, tá sim. Ele agora será três em um, né? É, o três em um agora. Porque será médico, advogado e perfeito. A expectativa é muito grande, viu, Gilmar? Até porque a outra gestão já estava lá há 16 anos no poder e a expectativa lá é muito grande. Então, mais uma vez, abraço aos meus amigos de Jussara. Parabéns, tá sim, o Mendes. Parabéns a todos. Principalmente quando se tem dois candidatos, está polarizado, é claro, né?